Hoje o bagulho vai ficar doido no Parque Madureira O show é nosso, a produção é nossa, nós somos os contratantes Minha maior conquista é ter esses moleques do meu lado Essa seleção só de moleque responsa Minha maior conquista, meu maior orgulho, cara Graças a Deus eu tive a sorte de ter esses moleques do meu lado Graças a Deus eu consegui atrair esse moleque pra mim, sacou? Porque só com eles é possível ir pra frente Mas é por isso que a gente tá aí, crescendo firme Seja bem, seja bem, a honra é seu gatilho Seja bem, seja bem, seja bem, seja bem Seja bem, seja bem, seja bem Pra quem se desnata, cuidado pra não coalhar Quem aperta o gatilho não diz que vai atirar O monstro avança, quem tem um sonho não dança Sua revolta é ímpar, sua vingança é particular Recuse convicções idiotas Cê é do tamanho das contradições que suporta Não tenho só resposta Encontre seu caminho Acenda um fininho E a rua gosta Camarim não tinha espelho, irmão Não tinha espelho A minha mãe trouxe na mão o espelho Mas vai me olhar assim É o seguinte Pô, tocar em outro estado é plantar sementinha A gente tem que chegar aqui e fazer o melhor que a gente pode, plantar semente. Rebolar, bonita! Cada vez o bagulho ficar mais forte. Rebolar! É maneiro, ver como é que tá a galera em outro estado é o mais maneiro. Porque a gente não consegue curtir o lugar, né? Vai pro hotel, vai fazer o show, volta pro hotel e o aeroporto. Mas a gente conhece as pessoas, vê o que a pessoa tá achando ali, qual é a vibe da galera no show, se vai curtir legal ou vai ficar só pensando no som. A gente tá valendo tudo, tá vendo? E é isso que vale, é isso que vale. Esse é o melhor. Quando a gente faz shows e o público tá tão envolvido assim, não precisa nem tá tão bom o som, sabe? Hoje foram as duas coisas. O público tava envolvido não e o som tava muito bom, sabe? Então, tipo, você vê a minha cara, a cara do Hatch e do Paul Lee, velho. É só alegria, mano. Isso é o que a gente mais gosta de fazer, sabe? A gente... A gente nasceu pra fazer isso, na real, assim. E a gente fica feliz pra caralho. Igual criança, tipo, ganhou um presente no Natal, sabe? Do que, até eu pergunho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Home and I hear like a clock